Olá, crianças! Tudo bem? Hoje nós vamos conhecer as cores primárias. Olha que legal! Vamos lá conhecer as nossas cores primárias? Vou mostrar para vocês quais são elas. Olha aqui, vermelho! Olha aqui o vasinho vermelho, é a nossa primeira cor primária. Olha aqui, a cor vermelha. E o próximo exemplo é o jarrinho amarelo, que também é uma cor primária. Vejam só, o azul. O azul também é uma cor primária. Vamos ver aqui? Com as cores primárias, nós podemos fazer uma mágica, misturar e transformar elas em outras cores. Vamos ver? Olha aqui, o amarelo com o vermelho. Vocês vão misturar o amarelo com o vermelho e vai dar uma cor. Olha aqui a cor laranja. A professora tem um exemplo para mostrar para vocês. Olha aqui a cor laranja. eu misturei a cor amarela e o vermelho e deu a cor laranja. Olha que legal! Agora, misturando o azul com o amarelo da cor verde. Olha aqui, que legal a cor verde. E no próximo exemplo, a gente misturando a cor vermelha e azul, nós vamos ter a cor violeta. Olha que legal! Olha aqui a cor violeta, misturando o vermelho e o azul. Agora, vamos lá praticar. Vou mostrar para vocês e se vocês quiserem, se vocês tiverem tinta em casa, vocês também podem fazer essa máscara e praticar para ver como dá certo. Eu vou fazer aqui para vocês a cor laranja. Nela, nós vamos usar, olha só, lembrando, o vermelho e o amarelo. Vamos lá? Nós vamos pegar um pouquinho da tinta vermelha, num pedacinho de papel ou em qualquer coisa que você tenha em casa, vai colocar o vermelho e vai colocar o vermelho. Depois, você vai pegar o amarelo também, um pouquinho do amarelo. Vai misturar aqui. Olha, crianças, vai misturar, misturando. Vamos pegar mais um pouquinho do amarelo e misturar. Nele, vocês vão ver que vai dar uma outra cor. Olha aqui, que legal! Deu a cor laranja. Olha que legal! Nós misturamos o vermelho e a tinta amarela, misturamos bem e deu a cor laranja. Quem tiver tinta em casa e quiser fazer, é uma experiência bem legal. Agora, nós vamos fazer a nossa atividade usando as cores primárias. Vamos lá, dá uma olhadinha? Olha aqui, você vai pintar o baldinho de tinta de vermelho. E o próximo de amarelo. Lembra que o amarelo é uma cor primária? E o próximo baldinho de tinta de azul. Você pode pintar com o que tiver em casa. Pode ser com tinta, pode ser com giz de cera. Que legal, né? Espero que tenham gostado de aprender as novas cores primárias. Até a próxima aula, crianças! Tchau!